O Ministério do Saúde se introduz método FOND para o Cargo Diretor Geral no Diretor Nacional Sira. Segunda-feira da semana, o Plano Ministério União Hirakne apresenta os Diretores Geral de Serviços Corporativos do Ministério do Saúde, a FOND participa e a exercício nacional para a definição de serviços prioridades e serviços saúdicos do município de Waleu. Marcelo Maralateten, método FOND para o Ministério do Saúde introduz, mas que ato ralo o contrato desempenha o cargo diretor sira, onde desempenha a função TÜIR Plano na BIA. E ato em ano de 2022, o Ministério do Saúde, de Rússia, instrução, iniciativa senhora ministra da Saúde, ato introduz metodo com idade de liuba, zero desempenho, diretor sira, oficiais sira e o Ministério do Saúde, de Rússia, instrução, iniciativa política, ato em ano de 2022, ato em ano de 2022, o contrato desempenho, diretor sirais recuperado, diretor nasionais de departamentos de oficiais sira. Ato em ano de 2022, o desempenho cada direção linia, ato em ano de 2022, a responsabilidade, a acontabilidade da BIA pessoal sira. E ato em ano de 2022, o cargo deve atribuir a confiança dos governos. Ato em ano de 2022, o cargo deve atribuir a confiança dos governos. A administração dos governos sira, o cargo deve atribuir a confiança dos governos. Ato em ano de 2022, o cargo deve atribuir a confiança dos governos. A administração dos governos sira, o cargo deve atribuir a confiança dos governos. A administração dos governos sira, o cargo deve atribuir a confiança dos governos. Grupo Hamutuk